Rangel Adênio falando de Feira de Santana na Bahia, a princesa do sertão agora com chuva Já entramos em junho, período de chuva e aqui chove de verdade, aqui não para de chover meus amigos É chuva 24 horas por dia e com isso alguns cuidados precisam ser tomados com os enxertos E a gente está aqui, como sempre, para passar dicas para vocês, para que vocês não tenham problemas com os enxertos que vocês fazem Está curtindo o conteúdo? Se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha com aquele amigo que gosta de rosa do deserto Com aquela amiga que gosta de rosa do deserto, então bora para o vídeo Estamos aqui com alguns exemplares de plantas que foram enxertadas recentemente Lembrando a vocês que as condições ideais para que sejam feitos os enxertos são calor Precisa ter calor, sol e calor Falei em sol, abriu sol aqui agora, ele me ouviu Não dá para vocês verem, mas na hora que eu falei sol, o sol abriu aqui Então a gente precisa basicamente de calor e sol para enxertar Lógico, planta bem nutrida, tanto o cavalo quanto a planta que vai doar o material É o cavaleiro no caso Você pode não achar que isso faça diferença, mas faz toda a diferença Uma planta bem nutrida, ela vai estar com todas as suas funções ativas na máxima É igual ao corpo humano, quando você está bem alimentado, você está saudável Você consegue desempenhar todas as suas atividades com maior vigor Isso é fato da planta também Então temos isso, temos plantas bem nutridas Inclusive no período de inverno agora, a gente deu uma força aqui na nutrição Com o Angel Koch, adubo de liberação lenta Esse aqui tem macro e micronutriente, é completo Então você encontra lá o Angel Koch na loja do Angel Adênio Está em promoção, dia dos namorados Aproveita também, enxertos a partir de 38,70 A loja toda em promoção, o kit Angel, as facas Essa minha aqui está gasta, a faca sólida, já está fazendo curva Mas tem lá novinha com capa Para não cortar o dedo, igual uma pessoa que eu conheço Que foi me ajudar a limpar os enxertos Uma moça chamada Ju fez um corte no dedo que eu acho que queria fazer enxerto Aí eu tomei e disse a ela que criança não pode ficar com faca na mão Está ali atrás balançando a cabeça Vocês não estão vendo, mas é verdade Então, partimos do princípio que a planta está bem nutrida Mas nós temos um probleminha aqui Nós entramos no inverno Os enxertos que vinham sendo feitos com calor Antes desse início das chuvas E começou no finalzinho de maio No finalzinho de maio já começou a chover E a gente não pode parar de enxertar Para atender a demanda de vocês Vocês querem variedade no site Vocês querem cores novas E a gente sempre está colocando isso lá para vocês Então a gente não pode parar de enxertar A gente enxerta quando a matriz está com flor De todo jeito a gente enxerta Às vezes a gente posta no grupo de membros Que é o grupo que a gente mais interage Aí a gente pergunta para o pessoal Às vezes coloca no Instagram também Você teria coragem de cortar essa planta aqui? A gente tem que cortar A depender da época do ano Com a nutrição que a gente faz O kit anjo, a nutrição total Que você também encontra no site As plantas floram o ano inteiro Agora as plantas que estão expostas à chuva Eu vou fazer o próximo vídeo da semana que vem mostrando Aguarda aí A gente fez poda no período de chuva E a gente vai filmar Mostrando como é que a gente fez Para desmistificar A gente vai caçando tudo quanto é mito Da rosa do deserto aqui Então, beleza Como a gente está com período de chuva Umidade alta A produção vai colocar aqui no lado A previsão do tempo Só para vocês terem ideia como é que é Aqui umidade relativa do ar alta Muita chuva Mesmo os enxertos indo para uma área coberta Que são as únicas plantas aqui Que eu deixo em área coberta Os cavalos ficam em chuva o tempo todo Lá no garden Ficam o tempo inteiro tomando chuva E isso faz com que eles ganhem resistência As plantas que vocês compram aqui do viveiro Já vão testadas e aprovadas As que ficam no meio do caminho Essas vocês não vão receber Aquelas mais fraquinhas Todas aqui passam pelo teste Da chuva, sol Ficam no tempo Então, nesse período de inverno Como tem muita umidade E a gente faz muito enxerto de pressão Com a fita de enxertia O que a gente tem uma demanda a fazer Nesse período eu até indico Que vocês façam os enxertos de cola Vocês vão ter bem menos problema Com relação a fungar Como alguns que estão aqui Eu vou mostrar para vocês O índice de pega diminui bastante E você precisa estar dando Atenção às suas plantas diariamente Eu sempre falo Quando você faz enxerto Com a fita de enxertia Com o enxerto de pressão Você precisa estar fazendo mistoria diária Quando está no inverno Você precisa dar uma tensão Ainda maior Se possível Faça a vistoria duas vezes por dia Que é o que a gente está fazendo Fizemos ontem à noite Já fizemos de manhã de novo O índice de pega diminui e diminui Mas você continua tendo pega Né? Por quê? A... Essa umidadezinha que fica dentro da fita Aqui com o frio Termina gerando fungoso A gente fez a aplicação de fungicida No substrato antes Fez depois A gente mostrou para vocês Tem vídeo aqui no canal Mostrando Mas ainda assim É... Continua É... Tendo algumas plantas Que não Vão muito para frente Né? E quando eu falo para vocês Né? Que vocês precisam fazer vistorias É para que não aconteça isso aqui Ó Aqui foi feito vistoria Tá? Esse aqui é mais um detalhe A gente tirou O plástico dessa planta Aqui Olha como ela está A gente vai cortar aqui Para mostrar Até onde ela foi Né? É... Tirou o plástico Mas não Fez aquela limpeza Que eu vou mostrar para vocês Nessas... Essa aqui Eu vou fazer Que já está perdido Essa aqui ainda não está perdida Eu vou mostrar o que é que eu Vou fazer com vocês E essa aqui está perdida Vou trazer a tela para cá Essas duas estão perdidas Ao apertar o material Aqui eu já sei Ele fica molenga Já era Essa aqui que está rígida ainda Aqui dá para salvar E a gente está usando Uma técnica nova aqui Bem interessante Né? Então Como eu não É... Eu tirei o plástico E não fiz a limpeza Aquele cortezinho Para Tirar o material Que está com fungo Né? O fungo Terminou descendo Né? Olha para isso aqui Provavelmente Muitas vezes Você perde o cavalo Ok? Aqui ainda tem mancha Aqui eu vou Ter uns pontinhos Aqui ainda Aí já fica esteticamente Feio Né? Esse cavalo Aí para usar A gente vai fazer enxerto Com material mais grosso Mas vai demorar Para caramba Para ele ficar bom Ok? Olha para isso aqui Só porque eu não fiz a limpeza em cima Ok? Beleza Isso é para mostrar para vocês Por que a gente A gente costuma Indicar a limpeza Com um pequeno corte Eu vou mostrar ali para você Coisa pouca Né? Muitas vezes O fungo está ali A maioria das vezes Aquele fungo Sem você passar nada Ele seca Mas algumas vezes Aquilo prolifera Né? Vai depender muito também Da questão do clima O material que foi colocado Né? Várias coisas Passando o álcool A 70% Gente Toda vez que fizer Um corte Numa planta O álcool A 70% Como eu estou fazendo aqui Como eu vou cortar Pouca planta Eu uso o álcool A 70% Limpo a faca Mas quando eu estou enxertando Eu uso Duas a três facas Dessa Né? E deixo água 50% de água E 50% de cloro É forte mesmo Você bota Você chega a ver a seiva Que está presa na faca Derretendo Né? Então a gente vai falar aqui Da iracema Duas iracemas Cavalos parecidos Feitos no mesmo dia Essa já está com brotação Sem nenhum fungo em cima Está perfeita Já a de cá Como vocês estão vendo aí Tem um pouquinho de fungo em cima Está vendo? O que é que eu vou fazer aqui? Simplesmente Tirar o plástico Tem gente que fala Ah, mas não pode tirar o plástico Antes da planta Está com brotação Aqui eu tiro e dá certo Tirei o plástico Né? Ela já tem lignificação Já está durinha Você não pode forçar Tá? Se você forçar Vai soltar Aqui Começou o processo De lignificação Entre cavalo e cavaleiro Mas ainda não está Na totalidade Você vê que tem uns pontinhos em cima Deu pra ver aí Tem uns pontinhos pretos em cima Aqui O que é que eu vou fazer agora? A mesma coisa que eu vou fazer na de lá Vou botar no cantinho Que depois eu vou mostrar pra vocês O pulo do gato Aqui é bom que ela já vai secando Aqui no lado Tomando um ventinho Em época de verão Eu nem faço nada Porque o próprio calor Já dá aquela secada rápida Né? Essa aqui Não vai precisar fazer nada Mas Geralmente Eu já faço aqui Aqui já vai pra uma outra parte da bancada Já está com brotação Essa iracema linda A produção Vai colocar aí no lado A foto da iracema Planta das nossas sementes A gente está enxertando aqui A matriz é nossa Aqui ó Já começou a brotar Já vai pra um outro canto Da É Da produção Porque Aqui a gente já sabe que Não teremos mais problema Com o fundo Então A As vistorias que a gente vai fazer Serão Serão outras vistorias Né? Aqui a gente já Não se preocupa mais com podridão Aqui já passou dessa fase Enquanto está sem brotação No saco assim Você tem que estar Essa aqui é a RENIC É uma das que está Estão perdidas Né? Molinho aqui em cima Todo molho Aqui já perdeu Aqui eu não preciso nem É Me preocupar Que ele perdeu Geralmente quando a gente puxa O O enxerto já sai junto Né? Tá grudado aqui ainda Mas olha como é que está Eu vou mostrar pra vocês Na instante Então a faquinha está limpa aqui Pra isso aqui não evoluir Pra isso aqui Né? A gente faz um corte pequeno Pode não evoluir A RENIC pode não evoluir Mas Pra garantir Eu venho aqui Faço um corte Tirei Ó Tá limpinho Acabou Acabou o problema Ok? Vamos agora pra mais um aqui Limpeza na faca Não esquece Gente Principalmente que você está trabalhando Com material que fungou Você não sabe Qual é o tipo de fungo Que está ali Né? Se é um fungo Que não vai evoluir Ou se é um fungo mais agressivo Que vai Detonar seu cavalo A gente não quer Estar perdendo o cavalo Quem é que gosta De perder o cavalo? Eu não gosto Comenta aí Né? Comenta aí Se você já teve esse problema De perder o cavalo Com a enxerta Eu quero o seu comentário Essa aqui Ó Aqui já perdeu Tá mole Ó Tá solto Vamos lá Tá soltinho Eu venho aqui ó Cortinho pouca coisa Gente Ó Aqui já estava descendo Vou mostrar pra vocês aí Ó Já tinha descido Então eu tive que tirar Dois pedaços aqui Mais um Três Olha só Já tinham pontos aqui Escuros Ó Aqui acabou O problema Mas eu tive que cortar mais Olha que já estava descendo Essa aqui é uma M9 Todo mundo gosta Vou colocar aí no lado Já estava descendo Aqui se pisca o olho Acontece aquilo Pé de o cavalo Tá vendo como é que funciona? É dessa forma Vamos pra último Último caso aqui Né? Último caos Essa aqui Dá pra salvar tranquilamente Tá com um pouquinho de fungo em cima Pouca coisa Ó Acabamos de cortar uma planta Que o fungo estava descendo Ou seja Um fungo Que é mais agressivo Aquele ali Que estava na M9 Né? Então aqui ó Cuidado Limpa a faquinha Direitinho Pronto Não vai transmitir aquele fungo Pra essa Tá? Você deixa O bicho pega Essa forma que eu amarro aqui O O enxerto Vocês já viram que eu não preciso cortar Não preciso nada Puxo um lado Ele já solta Isso aqui foi desenvolvido Essa técnica aqui Pra Facilitar Esse procedimento Aqui Se eu for cortar A parte de cima aqui Provavelmente Eu vou arrancar o enxerto Né? Deixa eu ver aqui Como é que ele tá embaixo Tá tranquilo O que é que eu vou fazer? Mostrar pra vocês agora Tcharam A mágica aconteceu Aqui é um fungicida sistêmico Aí você vai perguntar Qual fungicida sistêmico, Angel? Qualquer um que você tiver Ok? Aqui ó Vou pegar todas as que eu cortei As que tiveram problemas As que não tiveram Venham aqui ó Aqui tá puro Tá gente? Eu nem diluí Botei demais É uma gotinha de nada Ó Muito cuidado Pra não ter contato Com suas mãos Eu tava numa live Essa semana Na live dos membros Segunda-feira Aí alguém perguntou Pena que não deu pra responder Porque já tava Acabando a live Perguntou se o Evidência Era perigoso Para as pessoas Gente Qualquer defensivo É veneno Igual defensivo Que você usa o SBP Pra matar Muriçoca em casa É perigoso Pro seu humano? É Aquele que você bota Na tomadinha É perigoso? É É veneno Não é remédio Aquele que você bota Pro rato Se o cachorrinho comer Né? A criança Então é perigoso Isso aqui tem que ser Usado com muito cuidado Né? Quando você vai fazer pulverização Disso aqui Como ele é sistêmico Aqui não Que eu não tô tendo contato Com nada O vidrinho Tem o dosador E tal Não tem o contato Tá tudo limpinho aqui Se você vai fazer pulverização Máscara Roupa adequada A gente tem toda a roupa Então é perigoso? Sim Tem que ter cuidado Total Tá? Não com evidência Com qualquer Inclusive os de casa Os caseiros Uma vez Minha mãe fez uma aplicação Muito tempo atrás No SBP Fórmula antiga E eu por acaso Entrei no quarto Fiquei todo cheio de bolha Né? Tem crianças que tem reação Tem adultos que tem Então cuidado com qualquer Depensivo Inclusive os de casa A gente também usa em casa E tem que ter cuidado Valeu? Basicamente é isso aí Que eu tinha pra passar Pra vocês hoje Espero que tenham gostado Né? Das informações Você fazendo isso aqui Você não vai ter perda De cavalo Os enxertos Alguns vão perder Outros não Se quiser mais Mais garantia Faça com cola Que no máximo Ele seca Né? Não gera essa umidade Aqui Pode gerar fungo Você vai ter menos Mais risco de perda Né? Eu aqui tenho que continuar Fazendo de fita Por causa do volume E continuar Verificando Tendo mais perda Agora no inverno Perda sim Do material genético A gente faz de novo Separa Corta Limpa E refaz Até que pegue Né? Muitas vezes também Tem cavalo Que não aceita Aquele material genético Você já bota Uma outra cor Já aceita bem Né? Então Espero que tenham gostado Comenta aí O que é que acharam Das dicas Se já aconteceu com vocês Se inscreve no canal Não custa nada A gente está passando aqui Uma aula gratuita Para vocês A gente parou a produção Muita coisa para fazer Para passar essas informações Para vocês Porque a gente está mexendo Exatamente com isso aqui Tudo que a gente está fazendo A gente lembra de você Que está aí do outro lado Que tem planta E muitas vezes Não tem informação Não tem a vivência Às vezes perde as plantas E não sabe por que foi A gente traz aqui A nossa vivência Como produtor Para ajudar a vocês Então custa nada Se inscrever Ativar o sininho Compartilhar Dá uma passada Na loja do Rangel Adênio Que está aparecendo Aqui embaixo Confere lá As promoções De dia dos namorados Né? Presenteia Sua eterna namorada Seu eterno namorado Né? Ele merece Né? Ou então Se presenteia Né? Para que Namorado melhor Do que a gente se amar Né? Amar a si mesmo Fica com Deus E até a próxima Amar a si mesmo Amar a si mesmo Amar a si mesmo Obrigado.